E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje a gente vai dar continuidade A nossa jogatina Do Mighty Morphin Empire Runs the Movie Do Super Nintendo, beleza? A gente está na segunda fase E eu vou jogar com a Kimberly Bora lá, né? Bora lá, bora lá Detalhe Os sprites da Kimberly Dela antes de se transformar São os mesmos sprites do jogo anterior Do Mighty Morphin Power Rangers 1 Então os sprites dela Foram aproveitados também Igual o de outros personagens Aqui é bem de boa essa parte Só é chato esses ventos, tá ligado? E esses caras que ficam se arrastando aqui Mas de resto Não pode deixar não De resto é bem tranquilo Esse vento é chato pra caramba Olha aí Cuidado Tem que ter cuidado aqui Pra não ser atingido Porque assim É... Eu perdi umas vidinhas aqui, né? Mas se eu conseguir me manter Pelo menos Sem perder aí 5 Eita Eu consigo recuperar depois que eu morfar Então bora lá, né? Aqui é bem tranquilo Essa fase aqui é bem tranquila E eu vou mostrar pra vocês Por que a Kimberly É uma das melhores personagens Hum, perdi Que droga Eu já dava pra morfar, véi Vou mostrar pra vocês Por que a Kimberly É uma das melhores personagens Pra jogar É... Essa fase Essa segunda fase Entendeu? Não sei se vocês notaram Mas... Vocês notaram Claro Claro que notaram Mas... O... A forma Ranger Da Kimberly Ela é bem masculina, né? E isso é porque Não fizeram sprites Diferenciados Pra homens E mulheres Nesse jogo Então... O... O Power Ranger Rosa Usa o mesmo sprite Do Power Ranger Vermelho, azul, preto Enfim Todo mundo usa O mesmo sprite Acontece que na época Isso era bem comum, né? Porque... É... Os cartuchos Tinham memória limitada Então o pessoal Aproveitava muito Essa questão dos sprites E geralmente Só mudavam a cor Ó... Esse aqui Eu tenho duas opções Eu posso ficar desviando Ou eu posso Tentar jogar Nesses caras lá Até agora eu desviei Mas eu posso fazer Isso aqui, ó Joguei lá, ó Tá ligado? Hum... E... Acabei com os caras Que estavam lá Joguei o outro Ah... Tem mais? Tem não Bora pra frente Eu não sei se eu Comentei aqui pra vocês Mas esse foi Um dos primeiros jogos Que eu zerei No... Oi... Hum... No Super Nintendo, véi E como eu não tenho videogame Hum... Como eu não tenho videogame Eu acabei zerando ele Em locadora, tá ligado? Então meio que Gastei bastante dinheiro Pra zerar esse jogo Pela primeira vez Porque como eu não jogava Com frequência Eu perdia... É... Esquecia muito os macetes Tá ligado? Mas assim mesmo, né? Opa, ó Aqui não vamos passar direto Porque tem Uma vida Vou fazer isso aqui, ó Porque eu já vou juntar Já pro boss Ih, eu fiz besteira Era pra me ter Esperado Pra tacar nesses bichos aí Mas beleza Bem tranquilo Essa... Tanto a primeira Como a segunda fase Desse jogo São bem tranquilas Tá ligado? São bem tranquilas Então Bem padrão Só que eu tô perdendo Muita vida aqui ainda Não era pra contar Opa Pensei que eu ia cair ali Pensei que eu ia cair Eu tô perdendo muita vida Por besteira aqui Por besteira mesmo Mas de boa, né? De boa Bora continuar aqui Ahn Oi Tô com uma vida Eu queria passar desse cara Com essa vida Com essas duas vidas aqui Pra eu tentar ficar com três Porque quando você ultrapassa Uma certa quantidade de pontos Você ganha três vidas Ó Esse boss aqui É bem tranquilo também Porque ó Os ataques Ele vai fazer esses ataques aí Vão ficar marcados Ó Tá vendo? Tá bem de boa E ele também faz os ataques Pra frente Tá ligado? Só é chato Por causa desses negócios Que ele fica atirando aí Mas no geral É bem tranquilo Ó Tem esse golpe ali Hum Ó Beleza? Tamo quase na metade Pronto Pronto Essa daqui É a vantagem da Kimberly Contra esse cara Tá ligado? Porque o O ataque dela O especial dela Oita Perdi O especial dela Vai à distância Ó Tá ligado? Aqui eu posso continuar atacando Sem me preocupar com E antes de acabar Eu venho E uso o resto de poder E pronto Venci ele Assim Não foi mais fácil Porque eu morri bastante Mas Com a Kimberly É bem mais de boa Vencer esse cara E é isso aí Por mais que tenha sido A trocentésima vez Que eu joguei Sempre tem Algum momento Que a gente vacila E é isso Essa foi a segunda Gameplay do jogo A gente acabou de passar Pelo segundo boss E Espero vocês aqui Na próxima gameplay Agradeço demais E até a próxima